Um dos pontos turísticos mais famosos de Nova York, o Empire State Building, reabriu ao público cheio de novidades. Pois é, e a nossa correspondente nos Estados Unidos, Evelyn Bastos, acompanhou tudo de perto. Bem no coração de Manhattan, lá está ele, o prédio símbolo de Nova York. O Arranha-Céu acaba de passar por uma reforma. Quem nos recebe é o presidente do observatório. Jean me conta que as reformas começaram em 2006 e mostra o orgulhoso que todo passeio por aqui pode ser guiado em português. Bem-vindo, Brasil! De cara conhecemos o novo museu feito para celebrar a construção do Empire State, que aconteceu em 1930, quando havia uma competição entre as construtoras para ver quem fazia o prédio mais alto de Nova York. Dá até para ver como era a cidade naquela época. É como viajar no tempo. Pouca gente acredita que o Empire State Building foi construído em 13 meses, isso lá em 1930, mas agora tem uma nova parte aqui do prédio que vai exatamente mostrar como que tudo isso aconteceu. E é bem aqui onde nós estamos. Aqui 360 tem painéis com imagens de reproduções da construção naquela época. Então é como se a gente estivesse realmente bem no meio da construção e ainda por cima... Vem aqui! Tem algumas estátuas de cobre, como se fossem os trabalhadores mesmo executando o trabalho naquela época. É tudo tão incrível. Parece uma viagem no tempo. A gente também fica um pouco chocado da forma como o prédio foi construído naquela época, com os trabalhadores em cima de plataformas, a céu aberto, num lugar tão alto e sem muita segurança, que era comum lá em 1930. Para a garotada entender melhor, foi montada até uma linha do tempo que mostra a evolução do mundo durante os 13 meses da construção. Dá para entrar no primeiro elevador do prédio, que era movido por uma manivela, e pisar num espacinho que nos dá a noção da altura que estamos. Claro que Hollywood não ficou de fora. Foi criada uma sala para homenagear os mais de 1.080 filmes, séries e comerciais gravados aqui. A mais famosa das produções, o King Kong, ganhou uma exibição exclusiva. O Hall da Fama, que mostra as celebridades que já estiveram por aqui, nos leva até o elevador que sobe até o andar 86, onde tem um observatório. Daqui a vista de Nova York já é incrível. Mas ainda não acabou. Pegamos mais um elevador para chegar no topo do prédio. A cúpula suspensa do andar 102 acabou de ser renovada e nos dá de presente uma vista incrível. Aqui nós estamos a 381 metros acima do solo. E é realmente incrível essa vista 360. Olha que lindo, Manhattan. Lá está o Old Trade Center, a Estátua da Liberdade. A gente consegue ver todos os prédios, todos os arranha-céus. E aqui do outro lado, olha que delícia. Vem cá. Dá para enxergar o Central Park. Me diz se não é uma das coisas mais lindas que vocês já viram. Um lugar e tanto para curtir o pôr do sol dessa cidade que encanta o mundo inteiro. Um lugar e tanto para curtir o pôr do sol dessa cidade que encanta o mundo inteiro.